É isso aí meus amigos de Uruçuí, aqui é o jornal Cobra Choca, a voz do povo Tô aqui no sinal da Pão de Mel Aqui em frente a panificadora Pão de Mel e a SAMU Aí vem vindo a comitiva do prefeito Dr. Wagner Que tinha sido afastado e foi reempoçado hoje pelo Tribunal Superior de Justiça E tomará posse daqui a pouquinho Daqui a meia hora que ele tomará posse ali na Câmara Municipal de Uruçuí Agora são 8 horas e 15 minutos E logo logo ele estará tomando posse ali na Câmara Municipal de Uruçuí Vem aí ele, Dr. Wagner e seus amigos Os amigos fiéis do prefeito Dr. Wagner E lá não mexe com ninguém Remete a mão e cumbuca É, manda você brincar de ser escado Tocca a fera com a vara curta É, mas tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, você juntei comigo E só buscar a minha voz Esse é os amigos do Dr. Wagner Prefeito de Uruçuí Que tinha sido afastado E que hoje tá voltando aí a um cargo de prefeito de Uruçuí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?